O Jardim do Palácio do Marquês de Pondal É o jardim do Palácio do Marquês de Pondal Estamos no jardim do Palácio do Marquês Mas antigamente isto era uma quinta enorme Aqui tem esta zona aqui que era chamada Quinta de Baixo É uma zona mais para ali Aqui tem a zona da Casa da Pesca que é onde fazem os recertos. Isto era um espaço enorme. A dada altura, Boeiras era... dos arredores da capital. A dada altura, começou a ser um sítio muito procurado. Com a B. Real e para os Novos. A mais importante para mim é que foi um dos que mais contribuiu para que acabasse a escravatura. Isto para mim é a parte que ele tinha. Mais humana dele. Isto pôs a vários teridores. ...disse que ele nunca mais podia pisar o sol de Lisboa. Não foi para aqui. Já conheceu os passos, já cá tinha andado e tal. O que me esticou. Isto já era quando? Doeiras? Primeiro quando doeiras? Fiz todo o sítio e voltei para morrer. E cada vez que via a Lisboa, levava na sua carruagem uma caixinha com terra. E para poder pisar o sol de Lisboa, nunca mais poderia pisar o sol de Lisboa. E eu não me vou. Então, literalmente... Para ir não a ficar. Eu sou uma pessoa. Estou a pisar o meu tempo. 整o apareceu, já sabia. Eu sou uma menina para pôs clí 저희 sozada por outra procura. Sim, esse é o mistério. O que eu gosto é? Eu Mineiro lęaste e ele espalhar o mistério da porta. Onde podemos ver dois tanques, onde o conde e os seus amigos buscavam carpas e outros peixes do rio. Muitos eventos, ou seja, lá está a música, o ar livre, a dança, portanto, esperava-se aqui muita cultura. Hoje também, principalmente no verão, na altura do verão, fazemos aqui muitos concertos e, obviamente, este é o meu filho, este é o meu filho, este é o meu filho, este é o meu filho. E aí 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 E aí